Canta, Samuel Mariela! Quem aplaude o seu momento Raramente aplaudiria sua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo Isto sempre aconteceu Com os nossos pais na fé aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins Quem aplaude a Davi pelo adutério que cometeu É que você só lembra quando o gigante ele derrubou Quem aplaude a Moisés pelo assassinato que cometeu É que você só lembra quando o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Atordoada e Deus escrevendo Atordoada e Deus escrevendo Desesperada e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou, Ele estava lá Quando você parou, Ele estava lá Quando você sorriu, Ele estava lá Quando você caiu, Ele estava lá E não importa quem não quer saber Ele sabe, Ele viu e gosta de você O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história Ah, um Deus que conhece a sua história Ah, um Deus que conhece a sua história Quem aplaudiria Davi Pelo ato térreo que cometeu É que você só lembra quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que você só lembra quando o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa Sua história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Atordoado e Deus escrevendo Atordoado e Deus escrevendo Ele nunca abandonou Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem não quer saber Ele sabe, ele viu e gosta de você O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história O momento pode até sumir da memória Saber, o meu Deus